A malta, é só para avisar que ninguém vai para casa sem deixar a praça limpa, hein? Só vos quero dizer aqui uma coisa que ainda não percebi, é o que é que o gajo que trabalha na Repsol está aqui a fechar com a gente. Só marcou 300 gols, rapaz, e fez uma época fantástica, que o primeiro aplauso tem que ser para ele, para o gajo que trabalha na Repsol. 35 anos, foi um exemplo, deu um exemplo aos mais novos, e foi nesta base que nós destruímos esta equipa que chegou campeã. É só para vos dizer que quando estávamos a perder por 2-0, foi a vossa força que nos fez dar os primeiros passos para nós chegarmos aqui. Por isso esse título é vosso, é dos jogadores, é da relação que existe entre vós e os jogadores. Uma palavra para o Presidente, que nos apoiou desde a primeira hora, que me deu esta oportunidade fantástica de ser treinador da equipe principal do Benfica. A nossa estrutura, pelo Rui Costa, pelo Tiago, pelo apoio que me deram principalmente a mim, para trabalhar da forma mais tranquila, para fazer o nosso trabalho da melhor forma dia a dia, a equipa técnica, mas há uma coisa que foi o trabalho fantástico que as jogadoras fizeram. Por isso, oh malta, só vos quero agradecer o vosso apoio, aquilo que vocês fizeram por nós, e acho que nós chegámos justamente ao título mais que merecido, 37. que este título, que esta reconquista, que este campeonato que estava perdido, também seja a forma de nós começarmos a dar mérito a quem ganha, e tem que partir por nós agora. Do nosso exemplo, começar a olhar para os nossos adversários, e quando eles ganharem, também lhes dá mérito. Porque só assim é que também, quando nós ganhamos, eles vão-nos começar a dar mérito. fazer desta reconquista, a reconquista do bom futebol, e perceber que o futebol é apenas o futebol. Há coisas mais importantes na nossa cidade e no nosso país, pelas quais nós temos que contar. Se vocês se unirem, se vocês tiverem a força, se vocês tiverem a exigência, que tenham no futebol, nos outros aspectos da nossa, do nosso Portugal, da nossa economia, na nossa saúde, na nossa educação, nós vamos ser um país melhor. Quero aproveitar esta reconquista, para a gente reconquistar os valores de Portugal. Isto não basta a gente chamar nomes aos árbitros, isto não basta a gente chamar nomes aos treinadores, quando eles perdem, isto não basta a gente assobiar aos jogadores, quando eles perdem e não correm, a gente tem que ser mais exigente, no futebol e na nossa sociedade. Só assim a gente tem um futebol melhor, um país melhor. Um abraço a todos. Viva o Benfica! Viva Portugal!